A tomada do vinhedo pintado, eu vou ter que acompanhar ele, vai acompanhar ele, ele estava aqui comigo Cuidado da pedra Escapou? Não A chumbada que está aí né Cuidado da pedra, você pega na pedra ele corta Vai 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 Você vai andar o lago inteiro com ele? Você vai andar o lago inteiro com ele? Fala pra mim Tem pedra aí Olha o tamanho Bem enroscado parece, olha o peso Peso Avião Avião Pesado né Puta merda Pesado? Pesado com pedra Leva ele mais profundo, ele vai na loca, se ele entra na loca Está na barbatana, agora eu tomo conta de novo Pesado 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 Mas não tem problema Não quer tentar? Não Se não soltar a linha eu estou com medo de rebentar Vai Ele não cansou muito, deu uma corrida monstra Pesado 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 Ele não vem Vamos ver Olha lá o outro peixe Ah, ele está estando nas costas Uia Mano Quantos quilos Val? Dez? Nove? Tira ele um pouco, deixa eu filmar o C Tô falando sério, tô precisando do C Tô precisando do C pra tirar Vamos ver Não senhor Vamos trocar o filmador Vamos lá Ah não Olha, eu quis quebrar ele, você viu? Olha onde nós pegamos lá, filma lá Lá na placa branca Lá na placa 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 É que a varinha não dá conta É revoluxo, né? Se fosse outra, não é mesmo? Se fosse outra, não é mesmo? Hã? Ele não está dando para quebrar Ah lá, agora veio Só a briga já estava Ele vai querer tomar linha de novo Ele vai querer tomar linha de novo Hã? 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 Pode botar um cenário agora Ele filmou bastante A Yagy, dá uma mão para ver a cara dele A minha cara, tem que ver Minha mão está doendo Sinceramente A Yagy A Yagy É um filme bonito aí, né? É Dou uma olhinha Não vai na pele Olha lá Olha lá Vai virar Vou voltar na hora de passar Pintadão, mulher Peraí, peraí, peraí Deixa eu rompo Peraí Pesado Rapaz Olha a varinha Olha a varinha Evolútil Não sei como que é Vai Sala Quer que eu pego? Se for agora Ah, ele vai querer tomar linha de novo Quer filmar o pegando? Pera Segura Peraí, peraí 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 Peraí, tá forçando um pouco a linha, Val Peraí Ah, eu tenho que soltar um pouco a pressão Peraí Peraí Olha, olha Estou nas colas de novo Estou nas colas Bicho do caramba Peraí O que nós pegamos aqui? Olha o tamanho do pintado Levanta ele Olha o tamanho do pintado Olha aqui Vou tirar umas fotos dele lá Vamos levar ele lá Máquina 8 kg Eu vou soltando ele É Você sabe que ele é O pintado com o jundiar, né? Ele vira um bicho Ele vira um bicho íbito Mas é muito bravo, cara Ah, é? Ele é muito mais bravo do que Do que o dourado É, do que o pintado normal É, do que o pintado normal Pega o rabo dele, Breno É Ele dá um alicate, viu? Ele não tem dente Não Não Ah, eu Não deu nem tempo Foi embora Não Ah, eu Não Não Não